Galera, eu estou aqui rastreando um Iguanodonte, ele acabou de passar por aqui, só que infelizmente eu acabei perdendo ele de vista. Mas eu vi pela última vez ele indo pra essa direção, então eu acho que ele foi pra cá, ó. Ele subiu, eu tava bem ali na parte de baixo quando eu enxerguei ele, mas eu acho que dá pra gente dar uma procuradinha. Ó, tem uma caverna aqui. Com certeza ele não passou aqui, né, porque ele é gigante. Mas eu vou cruzando aqui por baixo. Tá, vamos lá. Calma. Pegar aqui uma velocidade e vamos lá. Ih, rapaz, eu encontrei na real um espinossauro. E ele tá aqui, ó. Ué? Será que ele foi pra baixo? Eu acho que ele tá... Ah, lá tá ele, ó. Lá tá ele, ó. Ah, galera. Só espero que o espino não tenha devorado o Iguanodonte. Mas eu acho que não, porque ele passou agora há pouco. Provavelmente ele ainda estaria batalhando com o Iguanodonte se o enfrentasse. É, galera. Pelo visto eu perdi ele de vista mesmo. E o pior é que nem carcaça eu tô encontrando mais. Não tem nada. E aquele espinossauro provavelmente já deve tá bem longe, porque eu poderia dar algumas mordidas nele. Só mordida, né? Porque vitória eu acho que não teríamos. E olha só quem é que está aqui na nossa frente. O nosso não tão amigo espinossauro. Mandar aqui um grito pra ele. E ele nem deu bola, aliás. Até tá dormindo ali, ó. Você é muito insolente. Tá, não demos tanta sorte assim, porque não tem nenhum bicho pra gente caçar. Só incomodar, né? Se a gente quisesse morder o espinossauro. E a propósito eu vou ali fazer isso, só pra zoar. Vai dar certo isso? Não vai dar certo! Ih, ele acabou de se levantar aqui. Opa! Calma aí, espino. Amizade. Vamos correr pra cá. Ui! Ô, amigo, cara. Amigo. Amigo. Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Ele tá ali do outro lado. Ele vai vir correndo, certeza. Olha ele ali, ó. Amigo, amigo. Tá, eu vou deitar aqui rapidão só pra recuperar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, beleza. Tá recuperando. Ih, ele acabou de aparecer ali. Eu acho que ele tá esperando. Ô! É, eu acho que no final das contas eu acabei sendo zoado. Ele sabe que eu não posso entrar na água. Eu vou ter que passar por ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi. Agora, galera, agora. Passei correndo. Ali tá ele, ó. Aê! Ele achou mesmo que ia me pegar. Só que não. Tu tocou o maior terror, hein, manzinha. A rádio é carro. Então, já que a gente só tá dando de cara com um predador gigante, eu acabei dando um rolê aqui perto daquela estátua de estegossauro, porque cá entre nós. Eu vou subir até aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aquilo ali não parece um estegossauro? O rabo dele? E também as placas? Então, eu tô aqui perto justamente pra incomodar esses bichinhos aqui, ó. Já que tá difícil pra gente caçar, né? Só tem bicho gigante. Vamos pegar aqui o meliante. Incomodar aqui na toquinha dele, né? Já vai sair aqui, provavelmente. Aí, saiu. Perfeito. Agora a gente captura ele aqui na corrida. E... Toma. Nossa. Sempre assim, né? Um olé. Mas não dessa vez. Aí. Acertei. Agora caiu. Facilmente. Vamos devorá-lo. Eu já peguei um aqui, pra falar a verdade. Até por isso, eu já não tô com tanta fome assim. Mas vamos comer esse aqui, ó. E aí depois a gente toma água. Eu estou levando aqui uma carninha na boca, porque eu vou tentar barganhar agora. Se encontrarmos algum predador, pode ser que eu consiga dar essa carne em troca da minha vida. Tem que ter estratégia, né? Ah, qual é? Quer lutar, rapaz? Então tu vai tomar mordida. Aí. Acertei. Beleza? Já dei aquele sangramento maroto nele. Aí dando mais mordida. Ele vai sair correndo. Ai. Ah, não cortou aí, vê. Toma. Acertei. Mais uma mordida aqui sinistra. Aí, vamos morder, vamos morder. Cadê? Foi pra lá. Toma. Acertei. Beleza? Mais sangramento. Ele tá tentando, galera. Ih, pulou na água. Oh, ficou com medo. Isso. Vai nadando, garoto. Eu vou dar a volta e pegar ele. Opa, e o Tyrannus? Nossa. Tomei uma do e o Tyrannus. E ele tá correndo lá, ó. Vamos atrás dele, vamos atrás dele. Isso. Caiu aqui. Beleza? Ah, ele voltou pra água. Não vou deixar esse ca... Ih, afundou. Já era. Conseguimos afogar ele. Mas não. Toma, mordi. Cai. Ele tá recebendo mordida. Nossa, o Novianda foi pra cima dele. Ali, ele tá correndo. Vamos pegar, vamos pegar. Ele tá cansado. Toma, acertei. Pegou certinho nele. Vou conseguir derrubá-lo. Oba! Aí, vamos pegar, vamos pegar. Saltou. Beleza, vai se afogar, galera. Eu só tenho que tentar encontrar aqui um ângulo. Nossa, ele tá tendo batalha aqui desse lado. Olha, ele tá indo pra lá. Vamos atrás, vamos atrás. Eu vou tentar pegar, mas ele tá conseguindo ficar em pé, velho. Como é possível? Eu tô muito ferido. Tá, vamos dar a volta. Não é possível que ele vai conseguir resistir. Ai! Quase tomei aqui. Ah, vamos pegar ele. Toma. Aí, tô indo atrás. Ele caiu, galera. Afundou. Eu acho que eu vou me afastar agora, pra falar a verdade. Porque já que ele se afogou, tem muito predador aqui em volta. Não dá pra ficar por aqui. Tem que me recuperar ainda. Agora que eu me afastei daquela loucuragem que é na cratera, eu cheguei aqui e já estou observando alguma coisa branca atravessando ali o rio. Eu acho até que eu vou ir aqui pela direita, porque ele vai tentar chegar nesse meio aqui, provavelmente. E aqui é o local mais seguro pra atravessar. Vou bem ali, ó. Vambora. Será que a gente vai conseguir caçá-lo? Se for algum dinossauro de pequeno porte? Parecia. Temos o elemento surpresa, por enquanto. Acredito que ele já deve estar aqui no meio agora. Porque eu não estou vendo mais ele. Nossa, vamos subir. Vai, vai, vai. Aí. Cadê, cadê? Ué? Ah, está ali, ó. De fato, é um pequeno Latinivenatrix. Eu vou aproveitar que ele deitou e vou atacá-lo agora. Vamos lá, vamos lá. Foi, 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 foi. Agora, 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 agora. Toma. Aí. Vou morder, vou morder, vou morder. Aí, consegui. Caraca. Vamos devorá-lo, porque eu estou com fome. É isso que a gente faz, né? Aproveita as oportunidades. Consegui arrancar aqui o pedação dele. Vamos deitar e ficar agora descansando ao lado da nossa carcaça. Já está ficando de noite também. Acabei de terminar aqui com a carcaça e também já dei aquela limpada marota nos dentes, porque claramente a gente tem que ter higiene aqui, né? Senão não tem como sobreviver. É verdade. Eu acho que eu vou atravessar para o outro lado. Vamos lá. Salto aqui, depois vou por ali, ó. É mais perto do que atravessar tudo isso aqui. E a gente vai ficar muito cansado rapidamente. Até agora não apareceu nenhum outro dinossauro. Opa. Espera aí que eu bati a cabeça na pedra. Vamos dar a volta. Aí, agora sim. Pronto. Perfeito. Aqui do outro lado parece bem tranquilo. E aqui na frente tem um Uta Raptor. Olha ali. Ali ele, ó. Ih, rapaz, ele me viu. Corre, corre, corre. Vamos pular aqui, ó. Aí, pronto. Acho que escapei dele. Será? Não sei se ele me viu. Deve estar me procurando. Aí, aqui. Nossa. Aí, ele não me viu, ele não me viu. Ele não me viu. Beleza. Utilizando a água aqui ao meu favor. Caraca, velho. Ele não me enxergou. Aí, já saí aqui. Cara, isso aqui é ninja, velho. Respeita. Ele consegue escalar paredes, fazer explosivos, suportar sede e fome. Seus ouvidos são tão sensíveis que conseguem ouvir um alfinete cair no chão. Olha lá. Ele tá me procurando. Ele nem sabe como é que eu desapareci. Eu tô aqui deitado agora. Ih, eu acho que ele tá rastreando a gente. Ele tá rastreando a gente. Não, 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 não. Ele tá rastreando. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vou pro mato. Aí. Beleza. Passou. Eu não acredito. Ah, eu não acredito. Não, peraí, não. Acho que ele me viu. Acho que ele me viu. Nossa, velho. Ele sabe que eu tô aqui. Ou não, ele tá ali em cima. Nossa, passou pra lá. Beleza. Caraca. Eu driblei muito ele. Dribblei muito ele. Ele acabou me seguindo por causa das pegadas. E eu consegui escapar. Nossa, sério. Consegui escapar do cara. É muito drible. É muito drible. E ali do outro lado tem o Megalania. Vamos deixar ele ali, né? Não quero chamar atenção. O Uta não tá me seguindo. Não. É, consegui escapar. Caraca, e com essa fuga mágica a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. E a gente vai ficando por aqui junto com esse sol magnífico. Valeu. E a gente vai ficando por aqui junto com esse sol magnífico.